E agora, olha a esquerda de novo, e como entra bem a mão do Acácio Pequeno, impressionante. O Marcos segue pra cima, nossa que joelhada dura, depois agora a esquerda, combinação alucinante. Responde o Acácio, cruzado duro, uma combinação perfeita, isso é bom, hein? Deu uma sentidinha ali o Marcos, deu uma reduzidinha na passada. Olha que combinação de novo, direto esquerda, a esquerda entrou de novo, outro cruzado. Um show, um show. O Acácio Pequeno e o Marcos Brigagão. É a categoria onde uma mão define tudo, né?